A Perpeta Limitada, pioneira nacional de inovações tecnológicas para obtenção do ácido cítrico e derivados, vem suplindo o mercado brasileiro e de outros países com produtos de alta qualidade, devido ao sucesso do trabalho de uma equipe de colaboradores altamente qualificada e competente. Aplausos Nossos agradecimentos à banda marcial Riccieli Turini, da EEPG, professor Antônio Dias Pascual, da cidade vizinha de Itambaú, na pessoa do seu coordenador, Ivone Costa. É a banda marcial Riccieli Turini, da EEPG, professora Antônio Dias Pascual e Itambaú se apresentando em Santa Rosa. Aplausos 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 No dia 4 de setembro Data do aniversário de transladação do seu corpo Da igreja de Nossa Senhora do Oteiro Para o mosteiro de Santa Maria Da ordem de Santa Clara Parabéns Santa Rosa E sempre está com a gente Participando De nossas venças Queremos pedir para os participantes Para que se apresse um pouco Em suas apresentações Devido ao mau tempo Quando a gente de repente caiu uma chuva Então pessoal, por favor, vamos se apressar Em nossas apresentações Independência e vida Os anéis olímpicos Representam a união de todos os povos Uma união onde não existem preconceitos Guerras, marginalidades Uma união onde prevalece Todo o espírito da democracia E a dignidade de ser humano A chama olímpica nos lembra Toda a força e todo o poder da vida A cada dia que se passa O homem precisa cada vez mais Aquecer os corações E superar seus limites O povo clama por um mundo novo Uma sociedade nova E um povo feliz Totalmente feliz Com a esperança que nos trazem Cada modalidade do esporte olímpico As crianças das escolinhas principais Escancaram a emoção Para poder dizer Parabéns Brasil Parabéns Santa Rosa E que Deus permita Que possamos Na lembrança de Barcelona 92 Sermos amigos para sempre Parabéns Santa Rosa É o pessoal das escolinhas principais As crianças participando com a gente Dessa maravilha de 4 de setembro De 1992 Temos o pessoal agora representando os Jogos Olímpicos Barcelona 92 Pessoa representando o vôlei Pessoa representando o futebol Pessoa representando o Santa Rosa E seus 82 anos E seus 82 anos Nesse dia 4 de setembro de 1992 Olha o pessoal do atletismo aí Natação Bonita apresentação das crianças As crianças das escolinhas municipais O judô também Sendo representado Pelas crianças Tênis Temos várias modalidades do esporte Junto com a gente Aqui nesse dia 4 A delegacia do ensino Parabéns A nossa amiga Marçal A delegacia do ensino Que está sempre com a gente Em nossas festas Em nossas apresentações A EPG da Fazenda Malha Tenta a sua direção A senhora Maria José Vilas Boas Tavares E se apresente hoje Nessa avenida Para saudar nossa cidade Que completa 82 anos A escola traz a frente Os pavilhões Nacional, Estadual e Municipal Seguidos das palizas Que dão um toque de beleza E graciosidade a este esquilho A seguir vem a Falfarra Recém-informada Que muito se empenhou Em abrilhantar a apresentação Da escola A fim de homenagear Nossa querida cidade A seguir Uma parte dos desenhos A EPG Fazenda Malha Em seu jubileu de ouro Felicita a Santa Rosa Apresenta agora Um caro alemólico Alusido ao jubileu de ouro Pois a escola foi fundada Em 1942 E se aconemorando Nesse ano de 1992 50 anos de dedicação Ao ensino das crianças E dos jovens Do nosso município Procurando com amor Transmitir Saber Educação Conhecimento E cultura A escola é como um tesouro E a escola é uma grandeza Que a educação Representa na vida do ser humano E a EPG Fazenda Malha Em seu jubileu de ouro Felicita a Santa Rosa Parabéns Santa Rosa Santa Rosa E agora o caro alegórico Alusido ao jubileu de ouro Pois a escola foi fundada Em 1942 Simboliza nossas riquezas O branco da paz E o verde da esperança Esperança que deita raiz Em nossa terra E brota bem no meio De nossas vidas Esperança em transformar A realidade de hoje Até que dela nasça Um amanhã luminoso E esta é a hora De darmos testemunho Da esperança Parabéns Santa Rosa Que o seu futuro Seja ainda mais luminoso É o que lhes deseja Todos os alunos Da professor Maurílio de Oliveira Parabéns O pessoal da Maurílio Que estão participando Com a gente Desse gostoso 4 de setembro Parabéns Santa Rosa Eu mando vocês Que hoje Tem país Sensacional Feça na País É pra vocês Entrada grátis Você pode entrar Aplaudir Curtir com a gente A nossa Paísa 92 Pois a Paísa Com muito chus E muitas programações Pra vocês A partir das 20 horas Paísa A gente participando De nossas festas De nossas apresentações Do dia 4 de setembro Parabéns alunos Parabéns professores Parabéns senhores diretores Pelo dia 4 de setembro Pelo dia 5 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 de setembro Obrigado. Parabéns, alunos, parabéns, senhores diretores, parabéns, professores, parabéns também a todos os centavosenses que estão aqui hoje participando com a gente nesse dia 4 de setembro. Parabéns, parabéns. Parabéns. Parabéns, parabéns, senhores diretores, excelente apresentação. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Vem cá, irmã. Ui, ui, ui. Vem cá, irmã. Olha aí. Vem cá. Parabéns, senhora diretora, parabéns a todos, parabéns a todos, parabéns a todos. Parabéns. Parabéns.